Agora nós vamos falar de uma polêmica criada na Câmara Municipal pela criação de mais um feriado, veja. O projeto original tramitava na Câmara desde dezembro do ano passado e foi aprovado ontem em segunda e última votação graças a uma manobra do autor, vereador Davidson Costa, do PT do B. Ele incluiu uma emenda em outro projeto que declarava de utilidade pública um instituto ambiental. Como a estratégia regimental deu certo, ele acabou criando no município de Guiânia o Dia do Evangelico, a ser comemorado em 17 de agosto de cada ano e transforma a data em feriado municipal. Se virar lei, o município ainda estará autorizado a bancar despesas com eventos comemorativos da data, ou seja, a prefeitura poderá usar dinheiro público para contratar, por exemplo, um show para celebrar o Dia do Evangelico. Tem gente que defende a proposta. Eu acho até justo, porque como tem tanto feriado católico, não seria injusto não, seria justo. Eu acho que é válido, né? E tem os contrários ao feriado municipal para comemorar o Dia do Evangelico. Um horror. Por quê? Ué, porque a gente tem que trabalhar esse antiferiado, pra quê? Eu sou contra. Dia específico não há necessidade, pra mais um feriado. O prefeito Paulo Garcia tem até 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Mas além da possível irregularidade na votação, o feriado pelo Dia do Evangelico seria ilegal, porque teria ultrapassado a quantidade de feriados permitidos por uma lei federal de 2005, que limitou o número de feriados no Brasil. Cada município brasileiro só pode ter, no máximo, quatro feriados entre religiosos e civis. Mesmo com essa limitação, o Brasil ainda é recheado de feriados. Os nacionais são 12. E se eles caem numa segunda ou numa quinta-feira, se transformam em feriadões. Quando se emenda, por exemplo, a quinta, sexta, sábado e domingo, como aconteceu no último feriado da Proclamação da República. Segundo a consultoria americana Mercer, o Brasil é o sétimo colocado no mundo em número de feriados. O Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás é contra o feriado municipal pelo Dia do Evangelico. Quando um feriado cai na sexta ou cai na segunda, realmente isso aí é um prejuízo dobrado, não só para o comerciante, para o funcionário, para a indústria, para o funcionário da indústria, para o Estado, para o município, para todo cidadão. Carro parado não ganha frete. O presidente do Sindilojas considera que a votação do projeto foi irregular e pretende recorrer à justiça caso a proposta seja sancionada pelo prefeito de Goiânia. Caso isso permaneça, nós vamos tomar as medidas cabides para confrontar com isso. Vamos debater esse assunto agora com o autor da proposta, vereador Davidson Costa, e também com o vereador Elias Vazma. Boa tarde aos senhores. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Vereador Davidson Costa, por que dessa proposta? Olha, é um anseio, sempre teve, do nosso segmento, ter um dia de representatividade, né? Esse feriado, por exemplo, em Brasília e outras capitais, já existem, já existem nessas capitais o dia do evangélico. Então, quanto à questão da constitucionalidade, não existe inconstitucionalidade. A Constituição Federal não fala nada sobre isso. E também, em relação a manobras, o parlamento, ele dá para você possibilidades de você aprovar uma lei desde que ela seja da mesma temática. Então, houve essa... Estava vendo o presidente do sindicato falando aí, que é inconstitucional, que teve manobra e etc. Não, a lei foi aprovada. Vamos saber do vereador Elias Vazma, teve manobra, vereador? Teve, sim. O que aconteceu? Não, o que acontece é o seguinte, é porque o projeto que estava sendo apreciado trata sobre a consideração de você estabelecer, dando a condição de uma entidade ser de utilidade pública. E aí, o vereador Davidson, que conhece bem o trânsito da casa, usou desse artifício que colocou essa emenda criando o feriado. Só que há um problema, porque no regimento da casa, há uma regra que as emendas, elas têm que estar, na verdade, sintonizadas com o mesmo assunto. E, sinceramente, né, você considerar uma entidade de utilidade pública com um feriado, não tem nada a ver. Então, o objetivo é... Por que não, vereador Davidson, apresentar a proposta, criando o dia do evangélico, mas não que seja um feriado? Nós já fizemos isso várias vezes, mas sempre a bancada que é contrária é maior do que o segmento evangélico. Então, nós sempre perdemos. Agora, em relação à temática, eu quero discordar do vereador, porque eu sou membro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A mesma comissão que analisa declarar de utilidade pública uma entidade filantrópica é a mesma que é a temática que coloca no calendário oficial do município as festividades. Mas é o projeto que é, na verdade, o conteúdo do projeto tinha que ter semelhado, não tem nenhuma. Não, mas o conteúdo só vai para a Comissão de Educação se ele é daquela temática. Mas o que tem a ver, por exemplo, a criação de utilidade pública com a criação de feriado? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Então, existem brechas na legislação quanto a isso. No Estatuto do Desarmamento, a Presidência da República aprovou uma lei mudando em relação à previdência da Caixa Colônica Federal. Então, existe brecha... Mas eu queria saber do senhor, nesse projeto, o que tem a ver? Não, não tem nada a ver, mas é legal fazer, não é ilegal. É legal, vereador? Não é tanto que nós recorremos hoje de manhã, eu, vereador Giovanni, vereador de Jaumaraújo, o Hélio do Peixoto, nós fizemos um recurso... Por que não é legal? Exatamente, porque feriu o regimento. Se feriu o regimento, nós entramos com o recurso e o recurso deve ser apreciado, inclusive, pelo plenário da Câmara. E por que o senhor acha que é legal? Eu acho, eu tenho certeza que é legal. Eu não acho. Eu tenho 13 anos estudando direito, não é à toa. Eu conheço da legalidade. O tema, a mesma comissão que estuda a temática de utilidade pública das instituições, é a mesma que estuda colocar no calendário oficial eventos do município. E, vereador, agora a pergunta é a seguinte, é preciso ter mais um feriado? Aí é outro questionamento. Se é preciso ou não, 50% da população ontem no enquete era favorável ao feriado, e 50% não. Aí, quando nós vemos, por exemplo, o Cindy Lodge falar que é contra, por exemplo, o feriado, ele tem razão, é o comércio e tal. Mas e o comércio e turismo? Goiânia é uma cidade de turismo, de eventos. Você concorda, vereador? Não, eu não concordo, e eu quero até deixar claro que nós não somos contra ter o dia de comemoração do Evangelho, nós somos contra que seja feriado. É preciso deixar claro isso, porque nós entendemos que Goiânia já tem feriado demais. E outra coisa, Jodevar, a essência é que um projeto como esse tinha que ser de forma transparente, tinha que ser um projeto que tivesse um trâmite que permitisse a sociedade participar dessa discussão. Ela disse que a votação foi ilegal. Ela foi ilegal, até porque... E o presidente Ansel Pereira presidiu uma sessão que ela foi ilegal, que a votação foi ilegal. Não, ela foi, porque não obedeceu o regimento. O que é a essência do regimento? Para não ter surpresa, né? Quer dizer, o pessoal votou num projeto pensando em estar votando só a questão de utilidade pública e lá estava uma emenda que... Essa não é uma proposta polêmica, está aí tanto é que nós estamos discutindo aqui, nós vamos acompanhar, eu quero agradecer a participação dos senhores, e até uma boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer e quero parabenizar pelos 25 anos e dizer que a gente tem que se e a minha vida pública iniciou na TV Serra Dourada lá em Campinas. Tá certo. Na bronca do povo. Boa tarde, senhoras. Obrigada.